Quem quer tropeçar no penúltimo obstáculo? Claro que não, é dia de semifinal, promessa de um jogaço. O Milan vem de uma exibição de gala na rodada passada. Mesmo fora de casa, conseguiu vencer, enfrentando Alásio. O time foi irretocável naquela vitória por 2x0, Thiagão. Está embalado e tem tudo para ganhar de novo hoje. E essa é a escalação do Milan. O time está escalado bonitinho no 4-3-3, com pontas fechadas. Caio, você gosta? Gosto, porque é um esquema que exige boa saída de bola dos homens de meio. Não dá para viver de ligação direta jogando assim. Confira o elenco da Roma para hoje. E eles vêm para o jogo desenhadinhos num 4-3-3 convencional, com pontas abertas. Uma amostra de que a pedida é abrir o jogo pelos lados do campo. O time não vai embolar pelo meio, não. Buscou os companheiros na área. Passa interceptado. O adversário leu bem a jogada. Kevin De Bruyne. Paulo Dybala. Mbappé. Abriu o jogo na lateral. Olha o Neymar. E ele deu um murro na bola e tirou de lá. Olha a chance para passar à frente. E vai pintar contra-ataque. Vá. De Bruyne. Mbappé. Sané. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Danilo. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Wanyama. Se ninguém chega... Vai partir livre. Olha que linda bola enfiada. Para fora saiu raspando o travessão. Uma boa tentativa, Caio. Batida colocada com consciência. Subiu um pouquinho demais, mas levou o perigo, sim. Hector Bellerin. Pegou a bola de volta. Neymar. Paulo Dybala. Sané. Vamos ficar de olho nesse ataque. Que passe do De Bruyne. E a bola ainda pegou na trave. E a bola ainda pegou na trave. E a bola ainda pegou na trave. Kevin De Bruyne. Vai pintar ataque perigoso. Saiu um, dois. Mbappé. Neymar com ela. Vai para cima deles, Neymar. Capricha nessa, De Bruyne. Olha lá. Gol. Gol. O time passa a frente no placar. Vai jogar em vantagem agora. Só não pode chamar o adversário para cima. Ainda tem muito jogo pela frente. Caio Ribeiro. Você vê como ele fica nervoso ali na hora da finalização, né? Impressionante. Que categoria, né? Mostrou visão de jogo e tirou a bola do alcance do goleiro. Saída de bola e o Milan está na frente no placar. Fazio. Fazio. Zagueirão chegou e disse, aqui não. Sané. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Cruzamento foi bom. Ninguém conseguiu finalizar. E o outro time já está com a bola. Entregou a bola para a defesa. Neymar. Rodrigues. Dois minutos de acréscimo é o que disse a arbitragem. Sobrou visão de jogo. Recebeu a bola enfiada. Pode levar perigo. Chance perigosa para o Mbappé. O goleiro rebateu. Pogba. Vem o zagueiro. Bloqueou o chute. A semifinal está só começando. Começa o segundo tempo da semifinal. Bola rolando. Cabeça no lugar. Vai fazer mais diferença do que nunca nessa semifinal. Tiago. Rodrigues. Isso mesmo. Levou vantagem. Vantagem muito bem observada pela arbitragem. Sané. Mbappé. Milan. Tem bastante espaço na lateral do campo. Sané. Olha o gol do Neymar pintando. E ela entrou. Gol! Dois gols de vantagem. A vitória parece bem encaminhada, Caio. Encaminhada sem garantida ainda não. O pior erro que o time pode cometer agora é tirar o pé e diminuir o ritmo. Olha, também só faltava ele errado ali, Caio. Foi só empurrar para o gol. Mas a gente já viu acontecer várias vezes. Valeu pelo oportunismo que ele demonstrou. Tem espaço ali do lado para a Roma. Ela vem avançando. E aí ele cruzou para o goleiro. E em esportes é a casa do campeonato italiano. E olha só qual é o próximo jogo do time da casa. Vai partir na arrancada. Vamos ficar de olho. Bola de soco tira de lá o goleiro. Bola enfiada com consciência. Está sem marcação e ele vai avançando. Mandou para o gol. Opa, a bola bateu em alguém ali. Escanteio. O técnico tenta mudar o time para correr atrás da reação. Aí o goleiro nem precisou se esforçar para cortar o escanteio. Neymar. Sané. Mbappé. E ele se manda para o ataque com a bola. Cruzou a bola para trás. Bateu para o gol. Pegou mal, mandou para fora. Claro que não está satisfeito com a finalização. O técnico tenta corrigir o time. O placar não é bom. Básio. Rodrigues. Abriu na lateral. Stroessman. Faltou capricho no passe por cima. O goleirão agradece. Pogba. Hector Bellerin. Vai pintar ataque perigoso. Pogba está na primeira. Com o soco. Tira de lá o goleiro. São só mais 15 minutos de bola rolando por aqui. Neymar. Sané. Vai pintando uma boa jogada por aqui. E sem nenhuma pressa, a equipe vai passando bem a bola. Thiago. E a bola não queima no pé de ninguém. Time muito bem arrumado. E vai ano, vem ano. E vocês continuam passando a bola. A bola para a placa de publicidade. É impressionante. Saiu o cruzamento lá no meio da área. Bastante gente. Cruzamento perigoso. A defesa tirou de lá. O adversário vai bem no corte. Interrompe a jogada. O time pode sair em velocidade. A bola quebrou a marcação. Ele está livre. Chance perigosa para o Mbappé. Pegou o goleirão no reflexo. Foi bem demais. Agora o goleiro salvou o time. Foi uma finalização de muito perto. Mandou para o gol Sané. Defendeu o goleiro. Ficou com ela. Só mais três minutinhos para acabar. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele vai avançando. Kevin De Bruyne. Que belo chute. Que linda defesa do Alisson. Mais bonita do que ele. De Bruyne mandou para a área. A defesa foi bem para afastar. Segura o goleiro. Vamos ficar de olho nesse ataque. O cabeceio te endereço. Boa defesa do goleiro. E acabou, hein? O árbitro apitou. Abriu o jogo na lateral. Olha o Neymar ali no... E ele tem um... E ele tem um dia. stay em uma receitas come lo.'" Aqui tem o do guiriio. E ele tem um dia no copy. E ele tem um dia no astro. Tchau, tchau.